Olá! Seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz poesia. Sim, hoje nós temos aqui dois grandes poetas da literatura brasileira, Gonçalves Dias e Murilo Mendes. E eu começo perguntando a você, o que Gonçalves Dias, que nasceu em 1823 e morreu em 1864, tem em comum com Murilo Mendes, que nasceu em 1901 e morreu em 1975. Ambos escreveram um poema chamado Canção do Exílio. Coincidência? Não exatamente. O poema de Murilo Mendes, que foi composto na primeira metade do século XX, faz uma paródia do poema do poeta maranhense Gonçalves Dias. Ou seja, ele retoma o texto do Gonçalves Dias, deforma o texto original, por vezes inverte, contesta, questiona possíveis significados. Enfim, o poema de Murilo Mendes polemiza com a famosa Canção do Exílio de Gonçalves Dias. A Canção do Exílio é figurinha carimbada em livros escolares, vestibular, concursos, e você certamente já ouviu falar e eventualmente sabe até mesmo alguns versos de cor. Eu começo destacando a vocês que o tema do exílio foi bastante retomado pelo romantismo brasileiro e também pelo português. E que a Canção do Exílio de Gonçalves Dias foi composta em 1843 e conta com enorme quantidade de intertextos, ou seja, textos escritos por outros autores que a retomam de alguma maneira. Então são vários escritores, inúmeros, os que fizeram textos que de alguma maneira retomam o texto original do Gonçalves Dias. Por exemplo, Drummond, Jô Soares, José Paulo Paes fez uma versão da Canção do Exílio para Crianças. Enfim, é um dos textos mais retomados da literatura brasileira. Lembrando ainda que a Canção do Exílio foi escrita quando Gonçalves Dias estava em Portugal, ele estava em Coimbra, onde estudava então direito. Eu vou ler a Canção do Exílio para que a gente tenha ela em mente quando eu for apresentar a vocês o texto do Murilo Mendes. Vamos lá. Canção do Exílio Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias está inserido na primeira geração do romantismo brasileiro e que teve como traço marcante a valorização da figura do índio e o nacionalismo ufanista, que é o exagero na exaltação de aspectos referentes à pátria. Desse modo, a canção do exílio exalta a natureza brasileira de uma maneira bastante exagerada. A nossa pátria seria, de acordo com o sujeito lírico, superior a todas as outras e principalmente aquela onde ele estava. Algumas observações e ou curiosidades sobre a canção do exílio. Primeiramente, as menções às palmeiras fazem referência ao Maranhão. Gonçalves Dias era maranhense, chamada pelos índios de terra das palmeiras. Sabiá vem escrito em letra maiúscula e o pássaro personificado, na letra maiúscula, poderia representar o canto triste do poeta, já que o Sabiá é conhecido pelo seu canto melancólico. Na última estrofe, preste atenção na presença do Lá e do Cá, enfatizando a distância entre a terra natal do autor e Coimbra, onde ele está, entre aspas, exilado, deixando claro que ele não está satisfeito com o Cá. Nessa estrofe também constatamos outro elemento importante da poética de Gonçalves Dias, a religiosidade, que está clara no verso Não permita a Deus que eu morra. Outra curiosidade, a segunda estrofe é utilizada de maneira intertextual por Joaquim Osório Duque Estrada, no Hino Nacional do Exileiro, parafraseando a Canção do Exílio, isso por causa do seu forte teor nacionalista. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, olha, esse é o trechinho do Hino Nacional, que retoma a Canção do Exílio. Se não me engano, é a segunda estrofe da segunda parte do Hino Nacional. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, essa é uma partezinha, uma estrofe do Hino Nacional do Exileiro, composto por Joaquim Osório Duque Estrada, e que retoma a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Prestando atenção que, nesse caso, o autor do Hino Nacional não inverte, não questiona os sentidos da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Pelo contrário, ele a retoma para reafirmar essa ideia ufanista de exaltação da pátria, o que não vai ocorrer na Canção do Exílio, do Murilo Mendes. Eu quero lembrar a vocês que eu escolhi trazer o Murilo Mendes por uma questão de gostar, de afinidade mesmo com o texto. Como eu já disse a vocês, são muitos os trabalhos intertextuais que a gente poderia fazer essa relação entre textos. No futuro, se for de interesse aí de você que assiste o Literatura Falada, a gente pode trazer outros textos que retomam, de alguma maneira, esse tão conhecido poema de nosso cânone literário. Bom, vamos à Canção do Exílio, do Murilo Mendes. Chama Canção do Exílio mesmo. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de janetista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo aprestações. A gente não pode dormir com os oradores e os permilongos. Os sururus em família têm por testemunha a geoconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam cem mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Esse poema do Murilo Mendes foi publicado no livro Poemas, que reúne trabalhos do poeta realizados entre 1925 e 1931. Bom, vamos a algumas considerações. Veja que o poema do Murilo Mendes apresenta contradições da pátria, do Brasil, que não possuem um caráter positivo. A pátria no poema do Murilo Mendes não é enaltecida de maneira ufanista, exagerada, mas ele se refere à pátria de maneira irônica, quase uma ridicularização dos exageros positivos do texto do Gonçalves Dias. Ao invés de palmeiras onde canta o sabiá, a terra, no poema do Murilo Mendes, tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturanos de Veneza. Ou seja, a terra tem elementos estrangeiros, aves de Veneza e árvores americanas, o que profana de imediato qualquer sentido de pureza idílica que Gonçalves Dias queira demonstrar ou colocar em evidência no seu texto. Os poetas são pretos que vivem em torres de ametista. Um elemento peculiar de nossa cultura, o poeta negro, diferente do poeta europeu, em essência branco, vive em um mundo distante, idealizado, a torre de ametista, e que eventualmente não representa nossas mazelas sociais, traindo assim determinadas expectativas. Detalhe, ao que tudo indica, esse verso talvez esteja fazendo uma irônica referência à Cruz de Souza, que era um poeta negro do simbolismo brasileiro. Continuando, os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo aprestações. Nova distorção, contradição. Quer dizer, os sargentos que deveriam zelar pela segurança do território são pretensos estetas, ligados a movimentos europeus, estrangeiros, movimentos estéticos. O termo polaco é pejorativo. Na época, se você for pesquisar, você vai ver que polaca diz respeito à prostituta. Então, numa referência aí de que os nossos pensadores seriam prostituídos, vendidos, as ideias do estrangeiro, por exemplo. Desse modo, o sujeito lírico nos apresenta uma nova perspectiva da pátria. Quer dizer, a invasão cultural estrangeira no Brasil. Nem a natureza, nem a cultura seriam genuinamente brasileiras, mas sim contaminadas pelo de fora. Veja que os oradores são colocados lado a lado com os pernilongos. Ou seja, a oratória aqui, e isso poderia nos remeter, por exemplo, à classe política, mais se assemelha a um zumbido tosco, repetitivo, insuportável e que agrega bem pouco. Veja que o sujeito lírico aponta elementos positivos da terra. Ele também exalta elementos positivos da terra. Acompanhe. Nossas flores são mais bonitas. Nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. O eu lírico, que não estando exilado em terra estrangeira, afirma por fim, eu morro sufocado em terra estrangeira. Terra estrangeira devido a tantas realidades socioculturais e que levam o poeta a terminar a sua canção com um lamento. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. É um lamento que mostra o desejo do poeta em ter contato com uma terra genuína e que surge aí pra ele, as vistas dele, como algo corrompido, impuro, né? Enfim, uma percepção da pátria muito diferente daquela percepção mostrada pelo poeta romântico brasileiro, Gonçalves Dias. Deixa aí seus comentários. Se quiser mais vídeos que tragam textos, que retomam outros, é só deixar aí a sugestão que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.